Sou cowboy Eu sou vaqueiro, meu caminho é liberdade O meu lombo eu construo na poeira Duro na queda, eu sou como arueira Só tem uma deusa, sorte é minha aliada Quero cair só nos braços da amada Sou cowboy que na bagagem traz histórias De paixões, derrotas e vitórias Sou cowboy que luta muito pra vencer Duro na queda, é meu estilo de viver Sou cowboy que na bagagem traz histórias De paixões, derrotas e vitórias Sou cowboy, minha carne é minha herança Posso cair, mas não derrubo a esperança Posso cair, mas não derrubo a esperança Uma saudade eu uso de inspiração Uma queda serve de motivação Uma dor eu transformo num sorriso Na derrota ainda encontro um incentivo Dos rodeios eu me sinto à vontade Eu sou vaqueiro, companheiro de verdade Vivo a vida à procura de emoção Tudo que faço, faço com o coração Sou cowboy que na bagagem traz histórias Sou cowboy que na bagagem traz histórias Sou cowboy que luta muito pra vencer Duro na queda, é meu estilo de viver Sou cowboy que na bagagem traz histórias De paixões, derrotas e vitórias Sou cowboy, minha carne é minha herança Posso cair, mas não derrubo a esperança Posso cair, mas não derrubo a esperança Sou cowboy que na bagagem traz histórias Ten sizes e vitórias